Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Deuteronômio 11, de 18 em diante, a Bíblia diz Ponte, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na alma, taias por sinal na vossa mão para que estejam no frontal entre os seus olhos ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos escreveias nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra porque se diligentemente guardades todos estes mandamentos que vos ordeno para guardades, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a eles vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que as vossas então são palavras lindas do coração de Deus através de Moisés ao seu povo, o povo de Israel então nós vemos aqui a lei da ligação nós vemos Deus tocando primeiro o coração deles esse é o nosso título Deus tocando primeiro o coração deles a lei da ligação é uma das leis mais importantes da palavra de Deus como líder por excelência nós vemos aqui Deus orientando o seu povo a obediência mostrando as bênçãos que viria se o povo obedecesse, obedecesse a sua lei lembrando sempre que quem quebra uma lei de Deus se quebra quem perde a bênção e quem entra numa situação amaldiçoante é quem desobedece é quem vira as costas para Deus Deus não muda em nada quem muda somos nós mas Ele não exige simplesmente obediência sem dar as devidas razões não, Deus não é assim o Senhor proveu uma boa base para que o povo lhe obedeça quais são? as suas conquistas sucesso, bênção, prosperidade a bênção e o favor do Senhor estarão sobre eles Deus lembra-lhes que primeiramente Ele os tocou e os abençoou nós vemos Deus aqui tocando e abençoando o seu povo agora a única reação apropriada é responder a uma amável obediência eu quero repetir a uma amável obediência será que você é alguém que tem uma amável obediência ao Senhor? como é que está o teu coração com relação às Sagradas Escrituras? a Bíblia Sagrada a Palavra de Deus você ama ela medita nela todo dia e mais que isso você aplica a Palavra de Deus nas suas rotinas diárias nas suas decisões corriqueiras o povo de Deus deveria seguir a liderança divina por quatro causas quais são as quatro causas os quatro objetivos do porquê o povo de Deus precisa seguir a liderança de Deus primeiro lugar por causa do relacionamento pessoal está lá em Deuteronômio 10 de 12 a 22 nós vemos que Deus sempre desejou e deseja que o seu povo se relacione pessoalmente com Ele Deus comunica sua poderosa natureza bem como comunica aos seres humanos ao seu povo o seu amor pessoal aqueles que são descendentes de Abraão é claro que nós naturalmente não somos descendentes de Abraão porque não somos por etnia judeus ou hebreus mas a Bíblia diz que pela fé através de Jesus nós somos enxertados na família de Deus nós somos enxertados nós somos filhos de Abraão e todas as promessas que Deus deu para Abraão também são dadas a nós mediante a fé em Jesus Cristo então o primeiro motivo para o porquê o povo de Deus deve seguir a liderança divina é porque Deus tem desejo de um relacionamento pessoal conosco segundo motivo do porquê nós devemos seguir a liderança divina é por causa do registro do passado registro do passado está lá em Deuteronômio 11 de 1 a 7 Deus aqui lembra o seu povo dos milagres que ele realizou Deus arrancou o seu povo do Egito com mão forte através das 10 pragas através milagres e maravilhas que o povo de Israel viu Deus fazendo ao longo da sua jornada pelo deserto então nós vemos um registro do passado dos grandes feitos das grandes maravilhas do Senhor dos milagres que Deus realizou a fim de resgatá-los do Egito e o Egito aqui é um símbolo do passado é um símbolo da velha vida que Deus nos resgatou a vida de pecado de escravidão de baixo ali de Satanás Deus nos tira desse Egito do mundo pernicioso corrompido e nos leva a Canaã celestial que é o céu e também a Canaã nessa terra que é a vida vivida no máximo do potencial então segundo motivo do registro do passado primeiro motivo do relacionamento pessoal terceiro motivo dos resultados prometidos dos resultados prometidos está lá em Deuteronômio 11 de 8 a 17 Deus profetizou contínuas bênçãos se os israelitas permanecessem fiéis Deus profetizou bênçãos sobre o seu povo se o seu povo permanecesse fiel então nós vemos aqui uma condição em Deuteronômio 11 de 8 a 17 a obediência aos mandamentos do Senhor a um relacionamento com o Criador dos céus e a terra o Adonai o possuidor da vida o El Shaddai o Deus Todo-Poderoso então nós só temos resultados prometidos bênçãos e promessas conquistas sucesso paz e prosperidade se nós permanecemos fiéis como é que está a tua fidelidade ao Senhor como é que está a tua vida com Deus como é que está a tua vida cristã está consagrada dedicada santificando diante do Senhor buscando obedecer a sua palavra e o quarto motivo para nós seguirmos a liderança divina é da poderosa redenção de Deus da poderosa redenção de Deus o quarto motivo está lá em Deuteronômio 11 de 18 a 25 de 18 a 25 foi o que nós lemos aqui para vocês o nosso texto básico nós vemos Deus mantendo o seu plano de abençoar as famílias sobre a terra e dar a eles uma posse uma herança Deus quer fazer isso conosco Deus quer nos redimir nos salvar nos libertar nos santificar e um dia ele nos glorificará ele nos exaltará cada dia mais na medida em que nós estamos caminhando de glória em glória de fé em fé a redenção é um fato a vida eterna é uma dádiva divina que vem através da graça de Deus na medida em que nós caminhamos com o Senhor nós teremos uma poderosa redenção primeiro ponto um relacionamento pessoal segundo motivo de nós seguirmos a liderança divina é que Deus faz um registro do passado traz a memória os grandes feitos e maravilhas do Senhor terceiro lugar os resultados prometidos se fomos fiéis se continuarmos a progredir no Senhor a nos santificar Deus tem promessas e maravilhas bênçãos na permanência dos filhos de Deus na fidelidade ao Senhor e o quarto de uma poderosa redenção Deus quer te salvar Deus quer te libertar curar Deus quer fazer maravilhas na sua vida na sua casa e na sua família então vale a pena seguir a liderança divina vale a pena ser filho de Deus através da fé um filho de Abraão um recebidor das promessas de Deus das maravilhas de Deus ao seu povo amém que Deus abençoe você essa palavra nessa manhã preciosa eu sou o pastor Giovanni igreja casa na rocha nesse final de semana teremos uma conferência profética tremenda poderosa maravilhosa vem estar conosco sexta às 20 horas dia 30 de junho nós também temos a conferência profética no sábado às 19 horas e no domingo às 19 horas doutor Camargo 4555 aqui no centro de Umarama zona 2 aqui na frente da Unitron do lado da Ianguera do lado ali do escritório perfeito via São Umarama antes do sinaleiro à esquerda igreja casa na rocha nós teremos o apóstolo Diego Isaacala de São Paulo três noites de avivamento de bênção de graça de glória de Deus na nossa comunidade se eu fosse você não perderia vem estar conosco três dias de glória com o apóstolo Diego Isaacá vai ser uma bênção em nome de Jesus um grande abraço aqui no link de descrição tem todas as informações das nossas redes sociais horário de culto endereço da igreja todas as informações da nossa comunidade inclusive uma tem as informações para que você contribua nesta obra linda que Deus está fazendo seja um cooperador fiel dessa obra lance a sua semente nas águas para que Deus multiplique e te abençoe de forma extraordinária desde já agradecemos o carinho dos irmãos que Deus os abençoe que a graça e a paz de Deus venha sobre você tua casa tua família em o nome de Jesus amém e amém 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 amém